Vamos apresentar neste primeiro bloco a participação do Grupo Sakura no concurso de danças realizado no último dia 8 de julho. Realizado no último dia 8 de julho no Teatro Glauci Rocha, o Festival Kids de Dança contou com a participação do Grupo Sakura da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira. As dançarinas mirins abriram o espetáculo e conseguiram uma brilhante classificação no decorrer do concurso. A diretora cultural da Nipo e a criadora do Grupo Sakura, Michio Kamura Miyashita, fez a coreografia para concorrer na modalidade de danças populares. Olá, o Grupo Sakura acabou de apresentar num concurso CBDD Kids, foi ótimo, foi maravilhoso, as crianças estão de parabéns. Eu quero agradecer de coração os pais que tanto nos ajudaram durante os ensaios, a todo momento. E agora cada uma vai falar o seu nome e a sua idade. Laís, tenho 5 anos. Sofia, tenho 6 anos. Vanessa, 8 anos. Gabriela, tenho 7 anos. Ashley, eu tenho 10 anos. Laja, eu tenho 4 anos. Amanda, eu tenho 7 anos. Fernanda, eu tenho 7 anos. Nós participamos com crianças de 3 a 10 anos, 11 anos. Foi um sucesso, deu tudo certo, graças a Deus. Agora em Campo Grande, um restaurante para todas as classes. Elaborado com a mais requintada técnica, a cozinha oriental do restaurante Takô, atende ao mais exigente paladar. Venha conhecer os deliciosos pratos preparados por profissionais experientes, sob supervisão do casal Pedro e Paula. A variedade da gastronomia oriental e a tradição da comida japonesa de Campo Grande, agora você encontra num só lugar. Avenida Bom Pastor, 1030, Restaurante Takô.